Olá, agora sim, tudo pronto para a partida do sétimo pádio do programa, clássico Sandy Pit. O grande craque é Sandy Pit, atenção, foi dada a partida para o clássico Sandy Pit, versão 2017. Vai tomando a ponta aqui por dentro, arrocha linha 2, abre a cabeça, pescoço, vantagem, avançando lá por fora. Noblewell já forçou, já tomou a ponta, levando a cabeça, pescoço, meio corpo, vantagem. Para a rocha por dentro em segundo, Lorde Gui vai em terceiro, lá por fora, cabeça ferrou, pilha boa em quarto. Bom Gosto, correndo um correnteiro em quinto, alzou recorrer sexto, Jaguar Preto, Monte Parnasso, último acordo, limpo, vão pegar na reta oposta. Bom Gosto entrou um pouco aberto, vai levando a cabeça, pescoço, pelo centro, Lorde Gui Lourgui tomou a ponta, cabeça, pescoço, vantagem, tirando meio corpo, vantagem. Para o cavalo, arrocha na segunda colocação, Noblewell, lá por fora, um correnteiro, correndo em terceiro, um correnteiro, farrou o pilha boa em quarto. Bom Gosto passou para o quarto, farrou o pilha boa, esatrasou o pescoço para quinto. Na sexta colocação, vai o Jaguar Preto agarrado com ele, vai o Urzurro. Depois na sequência, Monte Parnasso, brigando com o limpo, o limpo passou para a penúltima, Monte Parnasso atrasou para a última colocação, cruzado os últimos 1.100 metros finais. E segue ponteando o cavalo, Lorde Gui acelerou o trem na vanguarda, 2 e 3, 4, vantagem. Para o cavalo, arrocha correndo em segundo, Lorde Gui aponteiro acelerou o trem, 3, 4, 4, vantagem. Em segunda colocação, um correnteiro, arrocha, vão pela grande curva, em terceiro, a 2, correnteiro, o cavalo, farrou o pilha boa, aí. Bom Gosto, um correnteiro correndo em quarto, lá por fora, Jaguar Preto em quinto, limpo, aparece lá por fora, correnteiro, em sexto, bom Gosto, em sétimo, o melhor surdo, oitavo, de uma corda mão do Barnasso, 700 do espelho, esse é o clássico, o Sandy Pit, versão 2017, na ponta, Lorde Gui floreando na frente, com 2 e 3, correnteiro. O farro pilha boa, avança sobre o arrocha, contorna, quando chegar, e entra pela rede, 9, ponteiro, Lorde Gui, o joque chamou ele no braço, ele tem cabeça e pescoço, com o farro pilha boa, e a rocha avançando para os unidades, a rocha tomou a ponteiro, por cabeça e pescoço, meio correnteiro, avança o farro pilha boa, vem tentar na primeira colocação, a rocha, ponteiro, um correnteiro, farro pilha boa, correndo em segundo, bom Gosto, é o terceiro, Jaguar Preto em quarto, Erzur, aparece aberta em quinto, pelo centro, progredindo também, Monte Barnasso, e na ponta, o cavalo, a rocha vai brigando com o farro pilha boa, vai se defendendo por dentro da rocha, cabeça e pescoço, farro pilha boa, avança para fora, vai tentar na primeira colocação, bom Gosto em terceiro, Erzur, em quarto, Monte Barnasso, em quinto, a rocha, vale, vai meio correnteiro, farro pilha boa, na dupla, cruza a faixa, terceiro de bom Gosto, Erzur, Monte Barnasso, Jaguar Preto, Olimpo, Lorde Gui, nobre, o Bels na última colocação.